Seguindo aqui, a gente tem uma boca de sapo, relativamente comum aqui na região. Essa aqui veio com galho e tudo. Ali ela fez uma boca bem grande, por causa da posição em relação à saída aqui. Ela aumentou bastante desde que veio pra cá. Aqui a gente tem três mandaçaias. Tudo completa até em cima. Dá pra dividir agora na primavera com tranquilidade. Essa aqui acho que eu não vou usar pra divisão, pelo menos não os discos, talvez só as campeiras. Uma caixa cúbica. Então não é o ideal, será que ela não tem alça. Aqui a gente tem uma jatai, aqui de Santa Catarina, que é a tetragonista angustula. A gente identifica ela porque ela tem o ombro, entre aspas, mais escuro. Enquanto que a jatai do sul, a tetragonista febrige, tem o ombro, entre aspas, amarelo. No resto são bem parecidas. Aqui a gente tem uma bugia. Jatai sempre incomodando. A bugia é nativa aqui da região. Nessa época, antes do inverno, não tinha muito alimento. Dei uma alimentada. Estabilizou. A gente tem a manduri preta. Como sempre, ela lacra em cima com barro. Então pra alimentar, sempre tem que abrir aqui. A iraí, que aqui na região vem muito bem. Também tá numa caixa de cimento com pérola de isopor. A iraí desenvolve muito bem aqui na região. Essa aqui foi uma divisão que eu comprei. Ela já tá cheia até em cima. A gente tem a guaraipo. Nativa da região, mas gosta muito de umidade. Então, sempre um pouco lenta aqui na região. Tá ameaçada a extinção. A guaraipo, a mandaçaia, a bugia.